Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais Vídeo Guys, estou hoje mais um dia no CSGO.net Estamos hoje aqui pessoal com 1.500 dólares, 1.500 bônus points e hoje a gente vai aqui abrir algumas caixinhas e ver o que a gente consegue de bom aqui pessoal Estamos aí e pertinho do Natal, dois dias aí, dia 22, 23, acho que dois dias ou três dias para o Natal Provavelmente vai ter promoção, fiquem de olho aí, evento rolando, bem top evento, estamos no level 61 já Muita coisa para resgatar aqui no evento, mas vou deixar para resgatar tudo num dia só, beleza? Cara, vamos começar com os 1.500 bônus points, vamos fazer a Loki abrir tudo de Zayu pessoal Vamos aqui, 10 Zayu, sem muita enrolação, bora lá 10 Zayu, hoje é tentação de 1.500 dólares em 2.000, hein? Vamos ver Veio uma faca Faca, 108, podia ter sido melhor, mas não foi tão ruim Quatro modo rápido Hum, tá, Chromax Aberration Hum, veio no estado ruim, 102, cara Tá, 1.500 bônus points virou 300 dólares Cara, podia ter sido bem melhor, mas como é de graça o bônus points, não vamos reclamar Mas podia ter sido melhor, tá? Três bônus points Nada de muito bom, mas completou 300 dólares para a gente E vamos ver aqui agora, mais uma, dá para abrir uma de 13 De 10 Nico, faquinha Hum, se passa pau para cento e poucos dólares Cara, 1.500 dólares Temos aqui, vamos abrir várias caixas hoje Nada de uma caixa só Winterfair, cinco dela, bora lá Temos facas, luvas, alp, assim, move Que eu conforme de... Ó, luva, de começo 170 Ó, nice, véi 180 Gastamos 50 Começamos no Profit Não vou gritar muito, pessoal, porque tá bem cedo, tá? Cara, pode ser que o site esteja sem som para vocês Deixa eu ver Não consigo ver, parece que o site está sem som Mas... O micro... A voz funcionando tá bom Cara, o quê? Eu tava olhando pro segundo monitor, cara OniTage 380 dólares Alpzona Insana Cara, bom demais Bom demais Caraca, essas caixinhas estão dando bom Essas caixinhas de Natal, tá? Abrimos duas agora Até agora essa daqui Profitão Vamos pra... Um Interpes aqui 10 dela 129 Essa daqui deu ruim pra gente ontem Vamos ver se vai que hoje dá um Profit pra gente Aqui é a nossa Ali é a do Carinha Medusa, meu Deus Hum... Perto 34 É, PERS aqui foi prejuízo Essa daqui já não deu bom Ice Code 5 modo rápido Cara, a gente tem 1200 aqui A gente começou com 1500 E temos no inventário já 1000 dólares Que isso, cara A gente tá com 2200 Então, já passando Se a gente conseguir converter isso aqui pra 1000 dólares A gente sai com 2000 dólares daqui Olha a caixinha do Phelps aqui 10 caixinhas do Phelps Bora lá Vamos ver Assim move, assim move Faquinha Pitch Stream, meu Deus Se fica, velho Não deu ruim Deu ruim pra caramba Vamos apagou aqui Que foi essa USP aqui 12 dólares 50 Ah, não deu tão ruim não, pô 40% foi bom Não tinha uns 40% ali Vamos abrir 10 minhas Faz tempo que eu não abro Vamos ver Minha caixa não gosta de mim, cara 19, mas não 41 Não deu nada bom Ainda tocou música Bora lá, minha caixinha Dá alguma coisa pra gente, cara A ideia, pessoal É trazer essa caixa assim Pra um dólar, cara Deixar ela bem barata Não Não, tá brincando, cara Não Vou abrir mais uma, cara Mais uma e depois mais uma ainda Opa Neonor Headline 58 Mas não tirou os prejuízos anteriores Essa luvinha aqui ajudava Essas facas aqui, então Pritch Stream Pessoal, vamos ver o seguinte Cachorro 1337 10 Só vai Vou abrir 10 do cachorro 10 do Felipeira 10 do Saulo Vai quase todo o Saulo Mas eu tô sentindo que vai dar bom essas caixas Se der ruim, mano A gente pode ser um prejuízo Se essas caixas deram totalmente ruim, tá A do cachorro já deu péssimo Perdemos 100 dólares Mais de 100 dólares 10 do Saulo Bora lá, Saulo Dá um Profitzão pra gente Meu Deus Um Profit, um Profit, um Profit Uma outra NTAG, cara Uma Full Injector Olha, Neonor Opa, faca Doppler Não tinha visto Doppler Olha lá Tô cor Cara 304 Caixinha do Saulo Deu Profit Cara, caixa do Felipeira Sempre dá Profit pra gente, cara Quando precisa salvar Já dropamos essa luva Uma, duas vezes Dropamos essa faca Dropamos essa Essa Dropamos a Prince aqui, né Eita Passou a faca Hoje deu ruim 111 Perdemos 100 dólares Tá 260, cara Vamos pra caixa do Ninja A gente não abriu ainda Bora lá Caixa do Ninja 10 111 dólares Caixa do Ninja Uma Luvinha Mano, essa Flip aqui seria Insanamente insana, tá 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 Deu ruim Deu ruim Deu ruim Perdi a metade Cara Caixinha do Vladopard Interessante 10 Bora lá Essa daqui eu quero Essa casinha Só isso, só humilde Só essa casinha de 800 dólares Humilde Luva 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 e faca Luva e faca Meu Deus Ficou perto Opa 12 dólares 24 53 É, perdeu metade Tá Não foi boa Essas últimas aberturas A gente perdeu metade em todas Dá pra abrir 10 10 10 Pra finalizar 48 Kitzinho vermelho Ó 10 caixas Essas 10 primeiras aqui Já tava ótimo Para na faca Para na faca F F Cara, começamos com 1500 Estamos saindo com 1724 Cara, era pra ter dado melhor A gente tinha 1000 dólares no inventário Mais 1200 ali Porém Essas caixas As últimas caixas Deu bem ruim pra gente Porém a Profit Lembrando Você deposita aqui Com o código POMBA Além de ganhar 40% de Bônus Você ainda ganha Um brinde garantido Então se eu depositar Aqui 1000 dólares Eu começar 1100 dólares Aqui eu teria Esses 1500 Que a gente começou Então tipo Tudo acima de 1100 dólares Seria Profit Então seria um Profit De 600 dólares Mais um brindezão Se você depositar 1000 dólares Você vai ganhar uma faca De mil e poucos reais De brinde Então já seria aí Praticamente 1000 dólares Só de Profit Contando tudo Convertendo aí Insano demais Fora os eventos Que você teria Upado de leve Então cara Muito top O par aqui No CSGO NET E como funciona o evento O evento tem um negócio Muito massa Tem as caixas grátis Vamos pegar as caixas grátis Vamos abrir aqui Não cara Eu vou deixar pra Eu vou deixar pra abrir Tudo numa só Pra ver quantos Que a gente conseguiria ganhar Nesse evento aqui Beleza Algumas aqui eu já abri Mas eu calculo depois Então vamos deixar Até chegar no último nível Que eu acho Que é o 100 É isso É o 100 É o meu Então é isso pessoal Não Já estamos no último nível É o 65 Tá bom Vamos a gente fazer um vídeo aqui Então é isso pessoal Valeu Falou Fui